Fala galera, aqui quem fala é o Julio Mazuca, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez eu trago uma dica pra vocês como conseguir Lírio do Vale do Tumulo, o item que você precisa pra evoluir suas cinzas, tá? As cinzas no Elden Ring tem um papel fundamental aí pra você conseguir evoluir. O meu lobo solitário aqui, os lobos solitários que são 3, eles já estão nível 3. E pra você conseguir nível 2 e nível 3, também tem um vídeo aí no canal. Pro nível 1, você vai sair aqui da Igreja de L, vai seguir sentido norte ali, ó. Bem no comecinho do game mesmo, segue em direção àquele castelo lá em cima, ó. Não tem como errar, galera. Passou por essa construção aqui, a catacumba tá bem ali na frente. E aí você vai conseguir de 4 a 5 Lírios do Vale do Tumulo, o que são suficientes aí pra você evoluir suas cinzas, né? Em um nível bem bacana. Passou desse cara aqui de tocha, a catacumba tá bem aqui atrás, galera. É isso. Enfrentou lá dentro, você ainda consegue alguns itens, né? Como cinzas e outros itens também. Mas o mais importante são os Lírios do Vale do Tumulo, que são essenciais aí pra você evoluir suas cinzas dentro do game. E é uma catacumba bem no iniciozinho, então é bem fácil de você conseguir finalizar ela. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.